De renegado a Kitsaler com moral, relembre trajetória de jogador até gol contra o Coritiba. Jogador foi uma das primeiras contratações do Bahia sob a liderança do Grupo City. Emprestado pelo Fluminense até o fim da temporada 2023, o defensor levantou dúvidas por parte da torcida e os primeiros minutos dentro de campo não agradaram os tricolores. Com isso, o jogador perdeu espaço dentro do time. Quer saber ainda mais sobre essa e outras notícias? Vai lá amigo tricolor, se inscreva nesse canal e siga nos acompanhando. Apesar da falta de espaço, o defensor não enfraqueceu e deu continuidade ao seu trabalho dentro do clube, mesmo em momentos em que não esteve relacionado. O jogador acompanhou o Grupo Tricolor, muitas vezes acompanhado do seu pequeno filho. De acordo com a apuração do BM, o jogador é bem visto internamente por jogadores, dirigentes e funcionários do grupo. Um ato nobre defensor, por exemplo, foi presentear a camisa do título baiano para o assessor de impressa Bruno Queiros, homenageado pelo clube por estar vivendo uma luta contra o câncer. Desde o jogo contra o Botafogo, pela segunda rodada da Série A, o jogador ganhou uma nova oportunidade e vem cumprindo bem o seu papel defensivo, além de ajudar lá na frente. São quatro partidas seguidas como Tite Alain, uma atuação de destaque contra o Vasco e o gol marcado contra o Coritiba no último domingo 7. O que está achando dessa notícia, torcedor amigo? Quer continuar nos acompanhando? E por dentro do que está rolando no esquadrão, deixa seu like e segue com a gente até o final. É um bocadinho de nos fecharmos no nosso trabalho e esquecermos o que se fala fora. Como foi com o Everaldo, que ninguém queria no começo, mas desandou a fazer gols. É o mesmo com o Daviz Duarte e com o Diego Rosa. Vivem vaiando o Diego Rosa, mas hoje ele entrou muito bem e vai melhorar. É um gosto extraordinário comandar esses jogadores porque eles querem. No momento da oportunidade, eles estão preparados. David ficou dois meses sem poder jogar porque as pessoas não têm paciência. Mas eu tenho, eu tenho muita paciência. Vou ficar muito tempo no Bahia e esses jogadores vão crescer. Mugni está a jogar menos, Cicinho também, mas qualquer dia vão aparecer, disse o técnico Renato Paiva após o jogo contra o Vasco, realizado no dia 1º de maio. Com moral dentro do grupo e ganhando cada vez mais o respeito do torcedor tricolor, David Duarte já soma 12 jogos com a camisa do Bahia. Após a última partida, o atleta comemorou a chance de jogar que vem ganhando com frequência nas últimas rodadas. Só quem estava no dia a dia sabe o que a gente passou. Mesmo com toda a desconfiança, de 99% dos torcedores, o míster confiou no meu trabalho. Fui premiado em voltar a jogar contra o Botafogo e as coisas estão fluindo. É Deus, minha família, trabalhar no dia a dia. Nunca deixei de trabalhar e estou sendo premiado. Muito feliz, declarou o atleta. Com a moral em alta, assim como David Duarte, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira 10, às 19h, para enfrentar o Santos pela quinta rodada do Brasileirão. O tricolor tem seis pontos e está no nono lugar. O que está achando da atuação do David Duarte? Deixe seu comentário conosco e ajude a comunidade tricolor. Obrigado!